Eu sou evangelista do Templo de Salomão. Eu estou no espírito dessa fogueira santa. Essa fogueira santa que vai mudar a minha vida, vai mudar a tua vida. Mas pra isso, pro fogo descer na sua vida, você tem que consertar o seu altar. Quem é seu altar? Você. Você é o altar de Deus. Deus habita em você. Deus faz morada em você. E pra ele descer, você tem que estar o quê? Limpo espiritualmente, limpo de todos os pecados, de adultério, de roubo, de fornicação, de tudo. Você tem que estar limpo. Se limpe completamente e suba no altar. O fogo vai cair em cima de você. Em você. Vai purificar todo você. É isso que nós temos que fazer. restaure o altar e vá nessa fogueira santa que o Espírito Santo vai descer com fogo e vai restaurar a sua vida. Eu determino isso em nome de Jesus como evangelista do Templo de Salomão. Nesses dias, 16 e 17, eu, como evangelista do Templo de Salomão, convido você, evangelista, e você que será evangelista ainda, subir no altar, com o altar restaurado, para que o fogo caia sobre você, que o fogo de Deus te purifique, para o fogo de Deus transformar e mudar sua vida. E você terá sucesso absoluto. Deus está te esperando. E aí Obrigado.